Desapego, minimalismo, destralhe. Quando se fala em consumo consciente do minimalismo, o que é que você vê na sua cabeça? Vou desapegar toda a minha casa, vou destralhar, vou doar tudo, deixar meu guarda-roupa zero, minha cômoda. Não é assim. Não ande desapegando da sua casa toda, dos seus objetos tudo, não desapegue de tudo, não. É você fazer um desapego consciente, um destralhe consciente daquilo que é desnecessário hoje pra você. Por isso eu trouxe esse desapego consciente hoje nas roupinhas do meu netinho e também vou dar dica pra você que vai comprar um enxoval, vai comprar um sapatinho, compra exatamente aquele que eu vou indicar pra você, porque o Matheus perdeu muita roupa, muito sapatinho e ele tem só um anil. Por isso, as dicas da Sidoca já aproveita e fica até o final do vídeo e não perde por nada nenhuma dica que eu vou dar nesse vídeo pra você hoje, tá lindona? Se você gosta desse tema, já fica comigo e bora pra primeira dica que eu vou dar pra você, gente. Gente, esse sapatinho foi o que eu comprei pro Matheus, ó. É um sapatinho super ótimo, é um tenizinho. Ele tem um anil, usou umas três vezes. Ele até usou um pouquinho mais, mas a dica da Sidoca, isso aqui, gente, a boca desse sapato, ele é muito largo, ó. Se você comprou um tenizinho assim, é um dinheiro perdido, porque o bebê, ele tira com muita facilidade. O que aconteceu, o Matheus tira esse sapato com muita facilidade. Ele puxa isso aqui e sai do pé, porque isso aqui, ó, o tonozeiro do bebê é fininho e a boca desse sapato é larga. Então, não compensa você comprar um sapato que o bebê tira com muita facilidade. A primeira dica é, compre um sapato que tem um cadastro, que tem uma amarração, que a boca, o ideal é levar o bebê pra você comprar o sapato com o bebê da loja. Mas, às vezes, é cansativo sair de casa com bolsa, com bebê, com criança de cola, eu sei como isso é desgastante. Mas, a dica é, leve o bebê. Se não der pra levar, traga o sapatinho ou troca pro outro, mas não fique com o sapatinho que a boca é larga, porque você fez uma compra perdida, porque vai perder muito rápido. Apesar do que o bebê perde muito rápido e vai usar uma ou duas vezes só. Foi o que o Matheus usou, esse sapatinho que tá novinho. É um super desapego, tá, gente? Olha que lindo. Esse é o primeiro que ele perdeu. Esse outro também, gente, a mesma coisa. Eu não sei nem onde tá o padeço, gente. Tá por aqui, perdi, depois eu laço. Aqui, ó. Olha esse. Olha que graça, gente. É a mesma coisa. Olha essa boca desse sapato. Ele tem esse fechuzinho aqui, ó. Não vale a pena você comprar um sapatinho desse hoje pro seu bebê, porque essa boca desse sapato é bem larga. Você tem que comprar um sapato que tenha um cadastro ou que tenha uma boca que mais estreitinha possível, porque você vai perder todo o seu dinheiro. É mesmo que você tá jogando seu dinheiro no lixo. E sem contar que o bebê perde sapato, perde roupinha muito rápido, gente. Então, compre menos peça e menos quantidade possível de sapatinho, de sandalinha, porque não vale a pena. Isso aqui foi a minha filha que comprou. O Matheus usou uma vez só, mas ele tirou com muita facilidade. E ele tira, não fica, porque essa boca é larga. Compre esse sapato com cadastro que tem uma amarração e com a boca bem estreitinha, porque você vai só jogar dinheiro fora. Eu digo isso por experiência própria. Eu sou avó e sou mãe também, tá, gente? Já tive três filhos e sei como é exatamente isso. Esse é a mesma coisa, gente. Esse também tem um cadastrozinho aqui próprio dele, mas não adianta nada. Isso aqui o Matheus tira com muita facilidade. Esse aqui serve, tá, exatamente servindo pro pé dele, mas não adianta ele usar. Nunca foi usado, tá, gente? Já tentei, já coloquei, mas ele tira com muita facilidade. A dica da Cidoca, quando você for comprar um sapatinho pra bebezinha, pra dar de presente, seja pro seu afilhado, pro seu netinho, vai fazer o enxoval, não compram isso com essa boca larga, sapatinho assim, porque perdeu o seu dinheiro. Porque, gente, isso aqui sai com muita facilidade. Matheus fez um aninho e tá perdido, gente. Esse daqui também, gente, é a mesma coisa, ó. Nesse estilo aqui, ó. Ele é ótimo, entra com muita facilidade, fica, mas ele puxa, ele arranca tudo do pé. Não adianta, não recomendo vocês, não aconselho vocês comprar esses três tipos de sapatinho, porque é um dinheiro jogado fora, tá, meus amores? Por isso, eu pedi pra vocês ficarem até o final do vídeo, porque são essas dicas excelentes pra você comprar em menos quantidade possível. O bebê cresce, o bebê tá crescendo, perdendo roupa muito rápido, o pé tá crescendo. Então, não recomendo você comprar nesse estilo aqui também, porque perde muito rápido. Esse aqui também tá perdido. Agora, bora pro desapego. Sem contar as meinhas que ele já perdeu também, tá, gente? Compre menos quantidade possível, gente, porque... Aliás, compre o suficiente, o básico, o essencial pra ele usar e não ficar se matando, né? Porque tá lavando, porque tá secando. Não, compre o essencial. Porque, às vezes, roupa tá cara, tá tudo caro, comida tá caro. Então, compre o essencial, gente. Diminui na quantidade de roupa e compre mais fralda, compre mais leite, compre outras coisas. Por quê? A roupa o bebê perde muito rápido. Essa calça, olha isso, gente. Bora pro desapego agora, tá, gente? Olha isso. Tão vendo? Lindinha, uma gracinha, mas tá perdido. Olha isso, gente. Que gracinha, tá vendo? Por isso, não vale a pena você guardar, você deixar no fundo da gaveta, no fundo da sua cômoda. Esperar o quê? O próximo ano você tem um outro filho e se vier uma menina. Mas não compensa, gente. E você pode guardar, tá tudo bem. Se você quer guardar, pode guardar, não tem problema, gente. Mas as dicas é doar, passar pra alguém. Dá pra uma pessoa que vai usar, dá pra uma pessoa que tá precisando. Eu sei que custou caro, mas não vale a pena. Minha filha vai doar, vai passar pra frente. Por isso que esse desapego, olha isso, shortinho. Ainda serve nele, tá, gente? Mas não vale a pena porque ele ganhou roupinha de aniversário de um ano e vai usar essa. Vai só guardar essas mais velhinhas. E a outra que ele tem que usar, vai só guardar, guardar. Por isso, a dica é passa pra frente, doa, dá pra alguém. Em vez de ficar com a cômoda toda lotada, a gaveta lotada. A minha dica, gente, é você comprar o básico possível, tá, meus amores? Se você é nova por aqui, se você gosta do canal das dicas da Sidoca, já se inscreve, tá, meus amores? Olha essa, gente, que coisa lindinha essa, que gracinha, tão vendo? Já perdeu. Essa aqui ainda dá pra ilusar. Essa ainda dá pra ilusar. Mas já vai sair fora daqui também. Olha esse bórezinho, que coisa mais linda, gente. Eu trago vídeo toda semana aqui no canal, tá, meus amores? Se você curte esse tema de vídeo aqui, de desapego, já deixa meu like e compartilha o vídeo pra ajudar outras pessoas a ter um consumo mais consciente. Comprar roupa, comprar só o essencial pro bebê. Fazer o enxoval que realmente o bebê use. Com uma quantidade bem menos pra não jogar o dinheiro de vocês fora. O que pede muito fácil o bebê, tá, meus amores? Olha isso. Conta pra mim de que cidade você tá vendo a Sidoca pra eu mandar o meu coraçãozinho, meu joinha, pra eu saber até onde o YouTube tá expandindo o meu vídeo. Se você é nova por aqui, já se inscreve pra ajudar essa comunidade a crescer a cada dia mais e eu ajudar outras pessoas a crescerem. E você ajudar outras pessoas também a ter um consumo mais consciente, a fazer compras mais consciente. Na hora de você comprar o enxoval do seu bebê, na hora de você comprar o sapatinho, ou seja, pra dar de presente pra alguém também. Olha isso que graça, gente. Tá a continha, gente. Não é que não serve. Ainda serve. Mas tá a continha. O Matheus ganhou vários presentinhos de aniversário. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou trazer aqui pra organizar a cômoda do Matheus. Pra vocês verem como eu organizo a cômoda dele. Como eu guardo todas as fraldas dele, o organizador de bonitinho, as meia dele. No próximo vídeo, conta aqui embaixo se você tá gostando desse. Que eu trago o próximo vídeo aqui, como eu organizo a cômoda dele, ficou uma graça. Vou trazer o próximo vídeo pra vocês aqui de organização na cômoda dele. Como eu dobro as roupinhas dele, como eu organizo tudo bonitinho. Esse vai ser o próximo vídeo do canal, tá, gente? Olha esse bórezinho, gente. E a última é esse shotinho. Olha que graça, gente. Não é lindo? Olha isso. Gente, eu tinha que fazer esse vídeo de desapego pra mostrar todas as peças de roupa que o Matheus perdeu hoje. Ele fez um aninho, dia 17 de setembro, né? Ele tá com um aninho, vai fazer um aninho e um mês. Ele fez um aninho 17 de setembro. Por isso, se você também tá precisando fazer um enxoval pro seu bebê, tá grávida, quer dar presente, compre com consciência que o bebê pede, que o bebê tá crescendo e cresce muito rápido. Sapatinho pede, meinha pede, pijama, tudo pede muito rápido. A dica da cidoca é você comprar bastante fraldinha de boca, paninho de boca que usa bastante. Fralda descartável usa bastante, coerinho usa muito pouco, manta usa muito pouco. Lê só assim também, depende da região onde você mora. Se o lugar é mais quente, se o lugar é mais quente aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo. Então, às vezes, a minha filha comprou bastante, ela não comprou muito. Ela até ganhou bastante, edredom, leis sozinha, ela ganhou bastante. Mas também foi o suficiente, ela ainda comprou um ou dois. Foi o suficiente pra o Matheus, pra tudo aqui encostado, o Matheus usou muito pouco. Mas se você também tá querendo fazer seu enxoval, consuma, faz uma compra consciente, faz uma compra bem inteligente, pra que você não se arrependa depois de ter comprado muitas peças, muitos sapatinhos. Porque, gente, o bebê cresce, pede muito rápido. E, realmente, ele tá crescendo e a gente tem que pensar. Tudo tá caro, as coisas estão muito caras. Por isso que eu trouxe esse vídeo de dica, pra você na hora de comprar as suas roupinhas do seu bebê, do seu netinho, ou até pra você, do seu filho também, ou roupinha pra você comprar de forma consciente, pra que você também não jogue seu dinheiro fora. E faça uma compra inteligente, tenha o consumo mais consciente, tenha o minimalismo. Por isso que é isso, o minimalismo é isso. Você fazer desapego consciente, fazer desapego inteligente, também destralhar alguma coisa que tenha excesso aí na sua casa. Eu já trouxe vídeo aqui no canal de desapego, vou deixar linkado aqui embaixo. Se você curte o canal da Sinalco, eu vou deixar mais vídeo aqui pra você ver os desapegos que eu já fiz e outros vídeos que eu fiz aqui no canal também. Mas se você gostou do vídeo, gostou das dicas de hoje, já se inscreve, já deixa meu joinha e compartilha o vídeo pra aquela amiga, pra aquela prima, pra aquela tia, ou pra aquela menina que vai fazer o enxoval, pra ela comprar de forma consciente, de forma inteligente, e também aproveitar o dia hoje, pra entrar na do minimalismo. Aproveitar as dicas da Sidoca, e ser uma minimalista, ter uma vida mais consciente, uma vida mais feliz, através do estilo minimalismo. Se você gostou do vídeo, gostou da dica, eu vou ficando por aqui, e a gente se encontra nesses vídeos, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Meu grande beijo, e até o próximo vídeo.